Veja nesta edição, vítimas de acidentes de trânsito no Pará podem solicitar seguro DPVAT nos Correios. Farinha sofreu reajuste de 15% nos últimos meses. Com o país envelhecendo, cuidadores de idosos ganham espaço no mercado de trabalho. Nova lei do cadastro positivo oferece taxas de juros menores. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude percorrem paróquias de Belém. TRE começa a preparação de urnas para segundo turno. Suco de Guaraná é cada vez mais procurado. E o bate-papo musical com o cantor Renato Torres. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 19 de outubro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias destaca uma mudança na solicitação do seguro DPVAT. Agora as vítimas de acidentes de trânsito no Pará e em outros quatro estados poderão solicitar o seguro nas agências dos Correios. Toda pessoa que sofreu um acidente em território nacional, seja pedestre, motorista ou passageiro, tem direito ao seguro DPVAT. Basta procurar uma seguradora convenhada ou a partir de agora ir a uma agência própria dos Correios. O DPVAT é um seguro que todo cidadão brasileiro tem direito em casos de morte, de algum familiar, invalidez permanente ou necessidade de reembolso de despesas médico-hospitalares em decorrência de acidente de trânsito. Com a ampliação da rede de atendimento, o estado do Pará ganhará 174 novos pontos oficiais para a entrada do seguro DPVAT. Os novos locais se somarão aos mais de 2.600 pontos de atendimentos do seguro DPVAT presentes pelo Brasil. A novidade engloba os Correios dos estados do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Muita gente tem dúvida quanto aos documentos necessários para dar entrada no seguro. Os médicos pediatras de Belém decidiram em Assembleia suspender a paralisação. A interrupção do atendimento de crianças pelos planos de saúde teve início no último dia 10. A categoria decidiu pelo retorno de 50% dos pediatras ao trabalho a partir de hoje, mas haverá uma redução do número de consultas em até 30% segundo informações da Sociedade Paraense de Pediatria. A principal reivindicação dos pediatras é o aumento no pagamento das consultas. Uma nova Assembleia está marcada para daqui a três meses. A farinha, que é um dos principais alimentos de dieta do paraense, sofreu um reajuste de 15% nos últimos nove meses. O preço da farinha foi o que mais cresceu entre os itens da cesta básica. Em janeiro, o quilo da farinha era comercializado em média R$ 2,96. Mês passado, o quilo estava custando em média R$ 3,34, acumulando um reajuste de 15%. No Pará, mais da metade da produção da farinha é feita artesanalmente. Castanhal, Capanema e Bonito são os municípios que fornecem grande parte da farinha consumida em Belém. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Aqui em Belém, diversas ações marcam a data. E nesta manhã, houve uma programação na Praça Batista Campos para estudantes de escolas públicas e privadas. Eles receberam orientações sobre prevenção e educação em saúde e alimentação saudável. O Dia Mundial da Alimentação foi criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e tem como objetivo chamar a atenção dos países para a adoção de políticas, programas e ações voltadas para eliminar a fome do mundo. Segundo dados da FAO, cerca de 925 milhões de pessoas passam fome no mundo. Segundo projeções do IBGE, a população de idosos no Brasil será de 63 milhões de pessoas em 2050. Por isso, o mercado de trabalho já abriu as portas para os chamados cuidadores de idosos. Esta tendência de crescimento deve aumentar ainda mais. E este aumento já pode ser visto nas salas de aula de algumas instituições de ensino em Belém. Nesta escola, por exemplo, são mais de 60 alunos no curso de cuidador de idosos, com 40 horas aula. Há seis anos de curso, a escola já capacitou centenas de pessoas. Os alunos é dado desde o processo de envelhecimento, o aspecto psicológico, a parte dele do dia a dia, atividade de vida diária, atividade de vida prática, a higiene como um todo, desde o banho, higiene oral, higiene bucal, alimentação, a questão da autonomia, da mobilidade, primeiros socorros, alimentação, a parte nutricional desse idoso. E a parte muito importante, que é a parte da espiritualidade do idoso. Homens e mulheres que recebem orientação para cuidar de idosos de maneira correta. Segundo o Ministério da Saúde, existem hoje aproximadamente mais de 3 milhões de idosos com algum grau de dependência no Brasil. Motivo pelo qual acredita-se que a demanda é aumentar a procura pelo cuidador de idosos. Ele tem que ter o primeiro grau completo, ele tem que ter uma sensibilidade muito boa, gostar e ter ética profissional e ter um bom controle emocional. E o aspecto físico, bem. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, planeja capacitar cerca de 21 mil cuidadores de idosos até o final deste ano. Josiane Carvalho cuida de um idoso há dois anos, mas decidiu procurar o curso para se capacitar. Para adquirir mais conhecimento, porque hoje em dia o Estatuto do Idoso exige que o cuidador se aperfeiçoe para trabalhar com o idoso, se capacite cada vez mais para trabalhar com o idoso. Esta outra aluna abandonou a carreira de secretária para apostar na nova tendência de mercado. Eu decidi fazer o curso para me aprimorar cada vez mais, ter conhecimento, aprender melhor, poder ajudar os idosos. E é bom, eu gosto de cuidar dos idosos, através dos meus pais que eu decidi fazer esse curso. A grande luta de quem trabalha na área é pela profissionalização do cuidador, que hoje é considerada ocupação e não profissão pelo Ministério do Trabalho. Então assim, em 2025 nós vamos ter 30 mil idosos, segundo a Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Então o papel do cuidador vai ser fundamental, não só para o idoso acamado, e sim desde o momento que esse idoso precisa de um acompanhante terapêutico, para sair de casa, para ir ao shopping, para ir a um baile, para ir a uma ginástica. Desde esse momento ele já está precisando. O Ministério Público Federal estabeleceu o prazo de cinco dias para que a Secretaria Municipal de Saúde de Belém regularize os pagamentos e as condições de trabalho dos médicos traumatologistas, ortopedistas, neurologistas e cardiologistas e anestesiologistas. A recomendação, que foi assinada pelo Procurador do Direito do Cidadão, Alain Mansur, foi encaminhada à Secretaria de Saúde, a Secretária, na verdade, de Saúde, Silvia Cristina de Oliveira. O prazo estabelecido pelo MPF começa a valer assim que o documento for recebido oficialmente pela Secretária. Se a SESMA não cumprir a recomendação ou não apresentar resposta, o Ministério Público pode entrar na Justiça com ação de improbidade administrativa. Foi sancionada a lei do Cadastro Positivo. O objetivo da norma é oferecer taxas de juros menores para pessoas que mantêm em dia o pagamento de suas contas. O Cadastro Positivo funciona como um banco de dados com informações do consumidor. Somente empresas e bancos com quem o cadastrado tem interesse para a relação de crédito poderão ter acesso aos dados. Para abrir o Cadastro Positivo, o consumidor deve ter um documento que confirme uma compra a prazo ou um financiamento. As informações devem ser claras, objetivas e de fácil compreensão. O Conselho Monetário Nacional está realizando reuniões para decidir que instituição ficará responsável para emitir o Cadastro Positivo. A lei começará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2013. A Justiça Federal no Pará efetivou de forma pacífica a reintegração de posse do canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu, para a empresa Norte Energia. Índios pescadores e moradores das margens dos rios ocupavam desde o dia 8 o sítio Pimental, um dos canteiros de obras da hidrelétrica. Eles decidiram deixar o local depois que a empresa se comprometeu perante a Justiça a construir escolas e postos de saúde. A estratégia para a desocupação pacífica foi coordenada pelo juiz federal substituto Marcelo Honorato. As negociações ocorreram nas proximidades da área ocupada. As obras da usina da hidrelétrica de Belo Monte foram retomadas. E você acompanha ainda nesta edição, símbolos da Jornada Mundial da Juventude percorrem paróquias de Belém. TRE começa a preparação de urnas para o segundo turno. Suco de Guaraná é cada vez mais procurado e o bate-papo musical com o cantor Renato Torres. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da Jornada Mundial da Juventude. Nesta quinta-feira chegaram a Belém os símbolos da Juventude Católica, a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora peregrinam pelas paróquias de Belém nestes três dias do Bote-Fé. A missa de acolhida dos sinais da Jornada Mundial da Juventude aconteceu na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças no distrito de Quaraci. Ela foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e contou com a participação de diversos jovens que com alegria acolheram os sinais da JMJ, a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora. É muita honra para a gente receber esse símbolo, o grande símbolo da igreja católica aqui na nossa igreja e nós somos jovens e ficamos muito felizes por isso. Após a missa de acolhida, os ícones seguiram em peregrinação pelas ruas de Quaraci até o Trapiche. No Trapiche, um novo destino, a ilha de Cotijuba. A saída dos ícones da Jornada Mundial da Juventude de Quaraci para a ilha de Cotijuba foi animada. O barco conta com a participação de dezenas de jovens. Quem está aqui ao meu lado é o bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. Dom Teodoro, muito obrigada por conversar conosco. Este é um momento único para a igreja de Belém, um momento único para a igreja do Pará. Como é que está a expectativa? A nossa expectativa é muito grande para esses dias e principalmente tendo em conta que também é um programa que foi elaborado. É muito rico, muito interessante, com várias atividades voltadas principalmente para os jovens, mas todas as pessoas são convidadas a participar nesse momento. É a nossa igreja arquidiocesana que recebe a cruz missionária e o ícone de Nossa Senhora, portanto, Jesus Cristo e Nossa Senhora, Nossa Mãe querida, exemplo para todos nós. Na chegada dos ícones da Jornada Mundial da Juventude em Cotijuba, mais acolhidas festivas. A juventude tomou as ruas vermelhas de Cotijuba, uma paróquia de São Francisco das Ilhas, onde uma multidão aguardava ansiosa. Cerca de 10 mil pessoas devem participar nestes três dias do Bosfa Belém com a peregrinação dos símbolos da JMJ. Para garantir a organização desse evento, trabalham mais de 200 voluntários. É um convite que a jornada nos faz a todos os jovens do Brasil todo, em especial aos jovens de Belém do Pará, ao qual está ser realizado esse Bosfa Belém. Então, é um convite para toda a arquidiocese de Belém como um todo, todas as comunidades, toda a juventude, até porque foi aberto para todos os jovens, mesmo aqueles que não estão participando da igreja, mas que queiram ser voluntários. É um evento da arquidiocese, um evento do Vaticano, de toda a igreja. Então, nada melhor que um momento de oração, um momento de viver com Cristo, por Cristo e em Cristo, esse evento tão maravilhoso que o Papa nos deu de presente, a cruz e o ícone, para cá, para a nossa diocese. Esta é a maior peregrinação de todos os tempos. São milhares de quilômetros percorridos por terra, ar e rios, com a participação de milhões de pessoas. Uma emoção em carregar a cruz, em carregar o ícone, uma grande honra, onde tantos jovens carregaram, beijaram, fizeram orações, pediram, agradeceram. Participar de um evento tão grandioso, um evento mundial, conseguir carregar a cruz, que o nosso bem-aventurado Papa, João Paulo II nos deu de presente, junto com o ícone, onde lá está colocado vários momentos de orações, partilhas, choros de muitas pessoas, milagres. Então, é uma emoção muito forte, muito gratificante também. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão percorrendo lugares diversos. Foram para as ilhas e depois para o Centro de Detenção Provisória de Quaraci, com quase 190 internos. A maioria, jovens com idade entre 18 e 27 anos. É sempre muito importante que os jovens percebam o seu papel dentro da sociedade, no seu mais amplo aspecto, principalmente do reforço do lado espiritual, que é sempre um instrumento que segura o temor a Deus, é o princípio do amor, da caridade, o princípio da benevolência. Então, esse tipo de iniciativa é importante. A cruz é o sinal da salvação, que precisa chegar a estes locais de difíceis acessos, onde os jovens estão afastados, onde há grupos que não foram evangelizados, grupos que vivem situações humanas realmente muito desafiadoras, de sofrimento, de exclusão, de marginalização, grupos que vivem em estado de criminalidade, todas essas situações. A cruz é o sinal da salvação para todos. E nestes locais, com muita dificuldade, existe um certo trabalho para que estes irmãos nossos, que vivem nessas situações, eles tenham um encontro com o Senhor, tenham a possibilidade de viver a sua fé, de crescer na fé, de serem educados na fé. Os símbolos da JMJ continuam em peregrinação até sábado, quando o Botifé Belém encerra com um show musical na Praça Santuário. Sírio de Nazaré. Hoje, a partir das 8 horas da noite, a concha acústica da Praça Santuário receberá mais uma atração do Sírio Musical. Desta vez, se apresenta o grupo missionário Shalom. Criado em 1988, o grupo é formado por 14 jovens consagrados, que prometem animar o público. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará começou a preparação das urnas para o segundo turno das eleições em Belém. A previsão é de que até segunda-feira, todas as urnas estejam atualizadas. Uma atualização de sistema será feita para mudar as opções de candidatos a prefeito e excluir a opção de voto para vereador. As urnas já atualizadas serão testadas e lacradas para garantir a segurança do eleitor. As mesmas 2.433 urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno serão utilizadas no segundo, que ocorrerá dia 28 deste mês. Aproximadamente um milhão de eleitores são esperados para a escolha do prefeito da cidade. O TRE informou também que não há previsão para divulgação do resultado do segundo turno, mas garante que o processo de apuração será o mesmo das eleições anteriores. O suco de Guaraná, além de ser energético, diminui o estresse e o cansaço. É uma vitamina para quem tem o dia acelerado e um alimento cada vez mais procurado na capital paraense. O barulho já é conhecido e pela quantidade de barracas que comercializam diariamente o alimento nas praças de Belém se percebe o quanto o suco de Guaraná é aceito pela população. Um sabor indiscutível com efeito energético poderoso que debaixo de um sol de quase 40 graus refresca e revitaliza muita gente. A Praça Brasil é um ponto que se tornou referência quando o assunto é vitamina de Guaraná. Para muitos, já virou rotina tomar um copo de vitamina de Guaraná antes de ir ao trabalho ou quando está indo para as tarefas diárias. Bem gostoso, eu gosto, principalmente de açaí também. E aqui a vitamina é diferenciada porque tem o acréscimo de outras frutas além do Guaraná. A gente gosta sempre de morango, açaí e o Guaraná em si ele dá um vigor, principalmente para a gente que chega do trabalho cansado e tudo mais. Preparar a vitamina de Guaraná é fácil. Atenção para os ingredientes. Castanha do Pará, amendoim, pó de Guaraná, leite em pó, granulado, flocos de arroz, xarope de Guaraná e gelo. As medidas ficam a gosto, mas nada exagerado. Põe tudo dentro do liquidificador e bate no máximo 5 minutos. Se preferir, pode pôr coberturas. O que você viu foi a vitamina tradicional, mas também tem as de frutas. A mais procurada? O açaí é por causa da qualidade. Pela fruta regional, né? Tem muita saída. Graças a Deus a gente vende bem com açaí. Há 3 anos, Michele vende por dia mais de 60 copos de vitaminas de Guaraná. A clientela não para de procurar a fruta exótica da Amazônia. O Guaraná é bem movimentado, né? A gente tem bastante cliente, né? Vem cliente de fora, a gente tem bastante cliente de fora. Tem cliente que vem de longe tomar o Guaraná. E no final da tarde aparece bem mais, é bem mais movimentado. Eu acho que já chega na noitinha, o pessoal está saindo do trabalho. Aí já vem já passar para tomar o Guaraná. Luiz Otávio diz não resistir o sabor da vitamina. Então, como eu vim aqui no centro hoje, eu aproveitei para matar a saudade. Porque o Guaraná de açaí é muito gostoso, sem sombra de dúvida. O Guaraná, fruta que é nativa da Amazônia e descoberta pelos índios Sataré Maué, misturada a outros ingredientes, é de causar água na boca. Com a palavra, quem prepara a mistura há mais de 15 anos. Eu sabia, mas eu não sabia que já estava expandindo tanto, né? Mas graças a Deus, o nosso Guaraná está fazendo muito sucesso. Está sendo falado mesmo no Rio, São Paulo, Fortaleza, até no Japão. Temos cliente até do Japão. O Pará concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil, com 38% do rebanho nacional. Os dados são da Pesquisa Pecuária Municipal. Divulgadas pelo IBGE, de acordo com o levantamento, o rebanho de búfalos foi o que teve o crescimento mais expressivo no país entre 2010 e 2011. O aumento foi de 7,8%. O Amapá concentra 18% do rebanho nacional e o Maranhão 6,5%. Os municípios paraenses de Chaves e Soury detinham, na época do levantamento, os maiores números de búbalinos. E você acompanha agora as dicas do Nazaré Notícias para o final de semana na Agenda Cultural. O fotógrafo Miguel Chicaoca apresenta a exposição Cenas de Fé. A mostra exibe imagens com um olhar poético sobre a festa Nazarena. Em exposição até o dia 10 de novembro, na Câmara Co. Galeria. De terça a sexta-feira, de 3 horas da tarde às 7 da noite. E aos sábados, de 10 da manhã à 1 da tarde. A entrada é franca. O espetáculo Eu Me Confesso, Eneida, conta a história das múltiplas faces da influente Eneida de Moraes. A peça é de Carlos Correia Santos e conta com um grande elenco. Em cartaz, neste final de semana, sempre às 9 da noite, no Centro Cultural, Sesc Boulevard. A entrada também é franca. A sonoridade amazônica é destaque neste final de semana. Carimbó, brega, merengue e guitarrada fazem parte da coletânea Ritmos do Pará. Artistas paraenses se apresentam a partir de hoje até domingo, sempre às 7 horas da noite, na Estação das Docas. A entrada é franca. O público infantil tem diversão garantida com o espetáculo Reprises, do grupo Palhaços Trovadores. Neste domingo, às 11 horas da manhã, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. Com 23 anos de carreira, Renato Torres fala sobre a arte, as músicas e os novos projetos de lançar o terceiro CD de sua banda e outras novidades. Ele é o nosso convidado de hoje no Bate-Papo Musical. Marcos, o nosso Bate-Papo desta sexta-feira é com o cantor paraense que traz em suas composições muita poesia. Nós conversamos agora com o Renato Torres, ele que já é parceiro da Fundação Nazaré de Comunicação. Seja bem-vindo novamente, Renato. Quais são as novidades que a gente traz para esse Bate-Papo? Então, a novidade é falar um pouco dos lançamentos que estão próximos agora, graças a Deus. Vai sair o novo disco do Clepsidra, finalmente a gente já está finalizando a arte gráfica do CD, ele deve sair daqui para dezembro. É uma das facetas da minha composição que, na verdade, começou a surgir em meados de 1996, quando eu comecei a trabalhar com um grande parceiro meu, que é arte-educador como eu, o Dionelfo Júnior. Eu lembro que a gente trabalhou em uma escola lá de Coraci, chamado Liceu Mestre Raimundo Cardoso, e a gente trabalhava com crianças lá, e as crianças inspiravam muitas canções para nós. Então, ali começou um filão da minha composição, que, na verdade, me deu muita alegria, porque eu sempre apreciei demais música infantil, música para criança, claro, uma boa música feita para criança, uma música inteligente, sensível. Para entender a luz do dia, uso toda cor, todo retalho para corrigir as malveituras, suco de maçã. Abraçar de manhã, abrir os olhos serve para firmar o coração. E o CD da banda? Pois é, o CD do Cleip Sidra, que já virou uma saga, né? De praticamente, a gente está desde o final de 2010, início de 2011, a gente gravou o disco. É um trabalho independente, então é um trabalho que passa por muitas dificuldades de apoio. Nós não fazemos uma música comercial, a nossa música não está na moda, nem nas paradas de sucesso. Nós fazemos um trabalho voltado para a música popular, sem uma referência de rótulo definida, um trabalho baseado na poesia. Então, é um trabalho que tem uma exigência um pouco maior, sem necessariamente ser um trabalho elitista, porque as pessoas conseguem, quando ouvem, quando tem oportunidade de ouvir, curtem o trabalho. Então, a gente está agora, finalmente, conseguindo finalizar. A gente já está na parte de finalização da arte gráfica e arrumando os últimos detalhes da Master do Disco. Então, a gente está esperando que até dezembro ele já esteja na praça. A gente quer fazer um lançamento, provavelmente a gente deve fazer um lançamento no Sesc Boulevard. Ainda não tem data definida, mas vocês podem aguardar que a gente vai divulgar ali pela página da banda no Facebook. E o disco está super bonito. É um disco que foi feito só por nós três, o trio de músicos que compõem a banda, que sou eu, Maurício Panzera, que é o baixista, e Arthur Kunz, o baterista. Desde que haja voz para as canções, que tragam ventos a chover, desde que nasçam flores em minhas mãos, desde que meus amigos venham me ver, que voem lentos os papéis, desde que vim parar onde estou. Renato, muito obrigada por conversar conosco. Eu te desejo muita sorte em todos esses projetos, que tudo dê muito certo. E até uma próxima oportunidade, né? Quero agradecer muito a oportunidade de divulgar meu trabalho através da TV Nazaré, que é uma TV especial porque se preocupa com a divulgação dos artistas dessa cidade. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Nós agradecemos também. E é isso, Nazaré Notícias desta semana está encerrando. Nós nos encontraremos na segunda-feira. Tenham um excelente final de semana. Até lá. Desde que o silêncio amalgamar Desde que se colham silabais Que me dêem celulares Desde que o silêncio amalgamar Que me dêem celulares Tchau, tchau